Música Bem vindos ao ataque da casa que eu quase chutei a caneca Porque os brothers ta vindo aqui atrás da gente Não ta não Eles estavam Estão Brothers Brotherhood Eu não lembro mais Estão 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 Corre, 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 corre Eles estão estão Eles estão correndo da bola Eles sem As ca... Era pra cá Era pra... Era pra... Era pra cá Era pra cá mesmo? Meu Deus, que 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 isso? Corre, Ricardo Corre Era pra cá mesmo, Caio Eu não sei Era pra cá mesmo, Caio Caio, não era pra cá, Caio Não era pra cá, Caio Não era pra cá, Caio Puts Sa... Veiro Cisne Branco Toyota Ioda Corolho Coro Morri Ok Tudo bem, você ligou a lança? Tudo bem Nossa, demorou pra aparecer um você morreu, até desligou a luz Nossa, caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que tenso Gente Vou até tomar um gole da caneca que eu chutei Correto Tá Hummm Vamos saber, vamos ver aonde que é pra gente ir, porque eu não faço a mínima ideia O que é que o Felipe Ramos falou pra gente usar? Era aquele lance... É pra baixo, aperta pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo É isso daqui? É isso mesmo? Pra gente pegar a humanidade É... Ah, tá Tá, mas não vamos usar agora Não, não vamos usar agora não, deixa, deixa que... Tá, como é que faz pra abrir... Eu tô com medo de usar e dar bosta, sabe? Como é que faz pra abrir a parada louca das... É... É aquele negócio... Aquele negócio... Aquele negócio... Aquele negócio... Aquele negócio... Ali... Orb de olho vermelho rachado Usado para invadir outro mundo, né? Como assim? Eu acho que não é O que você tá achando que era? Eu acho que era, não era não Então tá bom Não, era Soul of the Halahalaha Era o nome Essas exatas palavras Soul of the Halahalaha Se você tá falando eu não vou contestar Tudo bem então Eu só quero saber Pra mim tinha um negócio do nome vermelho Aliás, hoje é... Valentine's Day Vamos deixar esse vídeo bem datado Hoje é Valentine's Day Dia dos Namorados Dia dos Namorados Na gringa Tô longe da morena, tô tristão Dia de São Valentim Dia de São Valentim Dia de São Valentim Isso aí Dia de São Valentim Chaves sempre tinha esse dia de São Valentim Eu lembro que... E aí, o que você vai fazer? Eu só tô trocando as coisas aqui Porque aí eu posso fazer CO Start Start Tá É, troca O de Pad O de Pad O de Pad O de Pad Aí você tem que tirar o escudo Não pode usar com o escudo Acho que pode usar Tô usando aqui ó Oxi Tira o escudo Chupa Ju Chupa Tira o escudo só pra testar Vai Triângulo Por que que tá inabilitado? Eu acho que a gente não tem skill suficiente pra usar Sério? E aí, dá bosta? É o que? Deixa eu ver Lança Lança 140 Você precisa ter Nível 16 Né? Aham Ah, sim É por isso que ele pede pra gente ficar com 11 em fé? Eu esqueci qual era os números É destreza e fé 14 e 16 em fé 14 em destreza e 16 em fé É É isso, né? Não sei Felino, abre pra nós aí o vídeo do Felipe Ramos Começando bem Dark Souls É só pesquisar Começando bem Dark Souls É Vai indo Vai indo lá no negócio Só pra... Caraca O que aconteceu? Parecia o mapa do Brasil Caraca A marca de água no fundo do negócio do Caio Parece... O negócio do Caio O negócio do Caio O negócio O He he Não é o 2, é o 1 mesmo Esse é o primeiro gameplay Cara, na verdade é bom pra você entrar no cemitério Porque você começa no meio do cemitério e não vem tipo... Você vai trazendo caveiras desde o começo Mas você vai pras catacumbas mesmo? É pra lá que tem que ir? Eu vou subir Eu acho que é em outro... É outro lugar Que eu não lembro onde é Você tem que dar um... Um corre com o tia gigantesco Ai, que susto Até a Pátia que paralha é o que foi É, foi o celular Que que é isso? Jihad aí, mano Que que... Tava maluco? Ah, é... Não é no... Na voltinha? É na voltinha? Que voltinha? Sabe... Que lugar? Ah... É, na voltinha Na voltinha É, é, é É, bicho Brincadeira Olha aí, meu Esta caveira Brincadeira Esta caveira Caraca! 7 só Ele não morre Eu esqueci que ele não morre Ele não morre? Não, morre sim Eles morrem e depois renascem Eles voltam, né? Vai passando pra frente aí, Felina O vídeo Ah, tá, tudo bem É, é isso aí É isso aí É isso aí mesmo Eu juro que ele morre Hã? Vai indo, vai passando pra frente Eu não sei se você tá falando comigo Ou com o Felina Eu tô meio perdido É, aí você continua É, Felina Você passa pra frente Passa Passa Aí, quando ele fala Volta Ouve aí o que ele fala Fire Keeper Soul Fire Keeper Soul Fire Keeper Soul Fire Keeper Soul Ah, é aqui Porque tem o elevador Olha aí, é isso aí Vai, desce Tá Tá bem Ah, aqui dá muita merda Meu Deus Calma aí, calma Eu acho que é bom se trocar de lança Trocar Não, continua Tá, tá, tá Não, tá certo Tá certo, tá certo Tá ok, tá ok, tá ok Muito obrigado, Felina Felina, você Felina, você Falando que você salvou nossas vidas, Felina Pelo menos parte delas Era pra fazer isso mesmo? Não sei, mas eu tô fazendo Você tá com muito pouca vida Ah, mas eu sou assim mesmo Eu sou vida alta Você tem que correr, você tem que correr, né Não tem problema não Tem que correr Pra algum lugar Cadê a entrada? Cadê a entrada? Cadê a entrada? Ahn Você tem que correr Fazer um correo contigo gigantesco Pra pegar um negocinho Tá, aqui parece que não sei a entrada Não parece ser a entrada aí não Tá Acho que você fez bosta só de descer o negócio lá Aqui Aí, é isso, vai O que que eu fiz? Ah, ah, tá, entendi Eu fiz merda Fez merda Fez merda Fez merda Fez merda sim Fez ó Fez merda Fez merda Fez merda Cara, meu celular Ele tá todo rachado Mas ele tá sobrevivendo É o celular É o celular feliz É o celular que curte É o celular da galera É o celular da galera Da família brasileira Exatamente Tá Fire Keeper Soul A gente tem que pegar a Fire Keeper Soul Pra gente A gente não tem Fire Keeper Soul? Não Não tem? Não Ele não pegou Não é lá no Bredego? Ele pegou lá embaixo Naquele no Certeza? Absoluta Eu acho que ele tava falando Tá bom Aí embaixo A gente fica Fire Keeper Soul É? Olha pra ver se a gente tem Algum Fire Keeper Soul É, vamo lá Ah, meu Deus Vamos fazer a tradução literal Fire Keeper Soul Alma De fogo Cadê o bagulho preto? Orbe de olho vermelho rachado Não é isso não Eu tô Não tem fogo É, ok Tá bom, tá bom É lá embaixo Tá bom Você me convenceu Eu sempre convenço Meu poder de convencimento é ótimo Eu tenho muito carisma Certo? Sei que você me entende Você jogador de RPG me entendeu agora Reforçar fracos gestos? A gente precisa da Fire Keeper Soul Pra falar com ele? Sem resposta ele não pode falar É não, pra reforçar o fracos gestos Ah, tá Ui! Noo Hohohohoho Desculpa Não, você fez certo Eu achei que você ia morrer Pra eternidade Jogar Dark Souls é isso, cara Você acha que vai morrer pela eternidade E mora Ok Tô pistola Tô pistola Tô pistola O Ricardo fica feliz Porque o vaso não bate de volta Pois é Porque se o ba... Se o ba... O balde Se o... Se o vaso se reconstruísse É tipo... Desse um croque É tipo no Grande Dragão Branco Em que o cara chega e fala Tijolo não bate de volta Aliás, vejam o Grande Dragão Branco É um ótimo filme O último dragão branco É o... Não sei O Grande Dragão Branco É o Grande Dragão Branco? Eu acho que é, não é? Do... Que é o Bloodsport Ah, é ele mesmo Ih, os Brothers aqui Corre desses Brothers Esses Brothers Mas eles vão fazer... Ó, Ruínas de Novo Londo É, aquele lugar que a gente tava aí É... New London Ruins Ah... Não sei Só que eles falam assim É pra cá É pra cá É pra cá É pra cá Tem que correr Tem que correr Corre com a tia na casa da tia Corre e spawn na casa da tia O Brother tá dentro do vaso Eu não vou... Caguei pra você Vambora 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 Quem entendeu aquela referência de... No vaso e caguei pra você Nem foi, mas foi mesmo É isso aí Corre, corre, corre Vai aparecer as bruxinhas aqui agora, né? Você pode dar os rolamentos Mas o rolamento vai adiantar alguma coisa? Acho que não, hein? Aí, aí, aqui É onde? Cadê? Cadê? É onde? É onde? É onde? É onde? É ali na direita Ô, caceta Ô, caceta É pra cá É pra cá É aqui dentro Fuck Caio 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 Caralho, caio, caio Caralho, não é pra cá não É pra cá não É ali? É direita? É aqui em cima? Será mesmo? Acho que não, hein? Cê está me zoando Aqui, vamos pra cá Vamos subir Diagonal Cima, abaixo Carpadinho É Pro lado e pro outro Eu acho que eu errei Não, acho que não Será não? Talvez Mas tinha lugar na água É ali em cima Não é ali Não é ali Não é ali Não é ali Tinha lugar na água Tinha lugar na água Tinha lugar na água A alma estava na água A bolinha Ai meu Deus Que susto Eita porra Ai caraca Ô, Jesus Ô, Senhor Não sai Não sai Não quero um abraço Não Que que é isso aqui? Cara, eu estou fugindo porque tem uns bichos atrás de mim Eu estou falando Ricardo, sai Ricardo Ricardo vai pra trás Ricardo vai pra trás Ricardo vai pra trás Sobe, sobe, sobe Não dá Já era Lurei os caras aqui Eles vieram até aqui Não tem como Era ali A gente só não encontrou Porque eu lembro que o negócio estava na água Você lembra? Eu não vi na água O piso estava com água Tanto que ele se jogou pra dentro da água, lembra? Eu sei que ele se jogou pra dentro da água Então, já estava com água e ele se jogou e... Foi E morreu E morreu Eu vou colocando o microfone cada vez mais pro seu lado Você vai se encostando É porque... Eu gosto de ficar confortável Ah, sim E eu quase morro Ah, desculpa se o meu sofá não é confortável o suficiente para você, senhor Caio Não Não, o seu sofá é confortável demais Ah, sim Então você quer dizer que o meu sofá é confortável demais? Você está querendo que se redimir, senhor Caio? Hein, senhor Caio 22 É o seu nick, Caio 22 Por que que desceu? Não sei, mas eu vou pular Acho que você vai morrer O que que a gente fez de errado? Não sei Alguém vai falar nos comentários Pode xingar a gente nos comentários A gente... A gente está de boa Sabe qual foi engraçado? As pessoas xingaram muito a gente nos comentários Foram nove episódios de puro xingamento Que a gente não sabe jogar E realmente, a gente admite A gente não sabe jogar A gente não sabe jogar A gente falou no começo A gente não sabe jogar A gente não sabe o que está fazendo, inclusive E... Você realmente não sabe o que você está fazendo Nem sei o que eu estou fazendo E... É... As pessoas ficaram xingando a gente É, mas... Depois que acabou... Pessoal, cadê Dark Souls? É... Meu, vocês estavam xingando É porque vocês não estavam gostando A gente... A lógica é essa, né? Tente atacar, obrigado pela... É, então... É tipo assim, quando você está namorando... Não, você está namorando não Você gosta da menina Se você ficar puxando o cabelo dela Quer dizer que você não gosta dela É... Então, tipo... Não é algo carinhoso Tipo, puxar o cabelo de alguém É, então... Ou se chamar ela de vadia e vagabunda E que ela merece morrer É... Ainda mais se isso for acompanhado De uma ameaça com a faca Exatamente Aí, meu... Como é que você... Nossa, nada a ver, tá ligado? Então, tipo... Isso foi o que a gente sentiu Mas vocês falaram que... Você tem que falar que... Você quer que ela morre? Que ela morre? Você quer que ela morre? Esquece... Tá bom Você tem que pisar em algum lugar aí Aí, ó... Aqui... Olha só... A valanca Puxaram a valanca Sou eu que sou burro pra caralho Pra pular do negócio, né? Não vou procurar uma alavanca não Vou... Pular Que eu sou... Eu sou louco Sou louco Eu sou louco Vuxi Youpo Eu queria muito fazer isso Aeee! Esse medalhão persa aqui, sei lá. Parece um medalhão. Você tá ligado que medalhão persa é o nome de uma loja, né? É o nome de... Tinha um programa chamado medalhão persa, né? Que é da loja. Que você compra joias. Ah, que joia? Puxa... Pra quê? Não. Pra quê? Puxa a alavanca, puxa a alavanca. Precisa? Por que que o mecanismo não se move? Ah, tá. Acho que é só por cima mesmo. É, porque, tipo assim, quando você for voltar... Ah. Aí você... Tipo, você morrer. Porque você vai ter que morrer. Tem que ter o elevador lá em cima, pelo menos. Entendeu? Eu tô falando muito baixo, desculpa. É, pois é. Imposte a voz, Caio. Caio, use a voz impostada, Caio. Você quer tentar? Não, vai você. Será que eu quebrar isso aqui vai dar bosta? Não, eu vou quebrar. Quebra. Se eu quebrar. Quebra, Ricardo. Se eu quebrar vai dar bosta, Caio. Quebra. Caio, se eu quebrar vai dar... Ele tá... Ele tá fazendo... Oh, Lord. Oh, praise the... Oh, Long John. Oh, Long John. Eu vou quebrar, vai. Quebra. Agora, mata ele. Mata ele, Ricardo. Não, ele não tá fazendo nada. Ricardo, mata ele. Isso, Ricardo. Ele... Oh, ele tão... Oh, ele tão... Oh, ele tão bole. Ele... Não, ele tava de boa. Por que que a gente fez isso, Caio? Boa, Ricardo. Por que você me influenciou, Caio? Você mata ele. Oh, ele tá bolado. Por que? O brother me matou. Ele matou meu brother. Não, por que você fez isso? Ele matou meu brother. Não, e agora? Ele me devia dar desconto. Como é que eu vou pagar o meu aluguel? O aluguel é só tacar aqui. Por que não? Ai, que bosta, que bosta, que bosta, que bosta. Ai, não, não. Por que? Minha cabeça tá doendo. Porque eu tô batendo nela. Porque eu sou idiota. Ai, agora eu tô ficando tonto. Porque eu tô chacoalhando ela. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Caramba. E agora o que eu faço? Ah, bosta. Bosta, 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 bosta. Ai, meu Deus. Por que? Ok, chega. Mata ele, Ricardo. Livre ele de todo o sofrimento do pagamento do aluguel, que ele não tem o dinheiro. E o brother aqui? Quebra, quebra, por favor. Que triste. Todos são tão... Aí, ó. Você pegou uma... Maldição passageira. Pra que eu vou querer uma maldição? Cara, você tá ligado que Dark Souls tem essas maldições, né? Aham. Será que a gente não deveria ter matado eles? E a gente tá maldiçado? Não, mas na verdade era um item de duas maldições. Não, eu sei. A gente pode usar. Ou será que vem aleatoriamente? Caraca. Eu não sei. As pessoas vão falar. Não, vocês vão viajando. Não mata mais eles, Ricardo. Para. Para. Você está... O Caio tá tipo um diabinho. É, bem isso. Do lado do ombro. E não tem um anjinho, tá ligado? Não tem. Eu já matei um anjinho. Cadê o anjinho? Eu matei ele. Ah. Eita porra. Não. É os dementadores. É os dementadores. Dementa. É os dementes. Cadê, 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 cadê? É pra onde? É pra onde? É pra cá? Talvez seja pra cá. Talvez seja pra cá. Talvez não seja. Não é, não é não. Não vai, não vai. Não vai. Opa. Cadê? Tem um maluco no vaso ali. Tem... Às vezes tem... É a nova série do Smith. Tem um maluco no vaso. Não! Ali! 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 É para cá, é pra cá. Tá certo. Caraca! Caraca! Isso pega! E aí! E aí! Alma do guardião de fogo. Era isso aqui. Era isso mesmo. Agora a gente vai lá naquela velha gorda e... A gente vai lá na velha gorda. Eu nem percebi qual era a fisionomia da velha Eu também nem vi, eu só tô falando que ela é uma velha gorda Eu falei que é uma velha, concordei com você Nem vi também, deixa eu ver É uma velha gorda É uma velha gorda, parece um brother Deixa eu chegar perto Vai lá, Caio O que é, Caio? É uma velha gorda Reforçar? Era isso mesmo? Isso mesmo Tem certeza absoluta? Usar uma arma de guardiã de fogo para reforçar a frangéia? Assim Agora muda o frasco de Edson Da B, claro, né? Agora muda os itens para o frasco de Edson Aê, mais um E é isso? Agora tem 10 no caso Agora a gente vai para a balada A gente vai para a balada? No próximo episódio Do ataque da casa Yes